Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Horizon Forbidden West. No último episódio tivemos a ajudar em uns bacanas uma seita. Tivemos a ajudar uns bacanas, uma seita, onde morreu o chefe deles, que subiu lá uma torre para ficar lá para meditar e acabou por morrer. E nós tivemos a ajudá-los, apanhamos um coração de uma ave das tormentas, acho que é isso, e que demos a eles para eles venderem e para recuperarem, para comprarem comida, roupas e etc. Para terem uma vida melhor. De resto, mantivemos a ver a parte dos foçangas na mina. Ou seja, nesta parte das missões, temos aqui na opcional a parte dos foçangas que ficou em suspenso, que ainda não está toda resolvida. Temos que ir para o solo posto, temos que ver isto da embaixada. No entanto, também tínhamos visto aqui uma missão zeca que eu não sei o que é, que é o poço de combate. Conversa com o mestre do poço. Epá, vamos tentar fazer já de imediato assim esta, para depois seguirmos a nossa viagem na missão principal. Isto é onde é este gajo, aqui? Tu querias falar comigo? Bem, sabes melhor do que ninguém que o mundo lá fora é perigoso. E não é só contra as máquinas. Sou o Odder. Este é o meu poço de treino. Para treinar combate de proximidade, não há melhor sítio nesta parte do oeste proibido. Olha lá. Quem ganharia num combate? Tu, a salvadora de Meridiana, campeã do leste, ou a Indumável, mestre do oeste? Quem? A Indumável, uma lendária guerreira Tenact, a mestre dos mestres. Ouvi dizer que os Tenact possuem poços de treino como este. É assim que tornam os seus guerreiros tão ferozes. E só os melhores dos poços podem treinar com a Indumável. Então, para encontrar a Indumável, devia procurar os poços de treino, se for para estes lados. Tens de ir longe, se assim for. Os Tenact estão divididos em três clãs. Três clãs, três capitais, três poços de treino. Ok. Terias de os derrotar a todos para poderes treinar com a Indumável. Se os Tenact não te matarem de imediato, claro está. Mas essa é uma faísca ainda distante. Neste momento... Uma faísca ainda distante. Também ofereço desafios para testares a tua perícia a lutar. Com quem estaria a lutar exatamente? Contigo? Bem, sei que és a salvadora e tal, mas terás de derrotar os outros para me desafiares. Regras são regras. Só usamos lâminas cegas e setas de treino, ok? Caso contrário, estes bêbados matavam-se uns aos outros. Vais ter de deixar tudo, exceto a lança e as setas de treino à entrada. Mas eu guardo o teu equipamento, não te preocupes. Então, o que me dizes? Queres treinar? Talvez queira. Era mesmo o que eu queria ouvir. Poço de Combate Mineralia. Os poços de combate põem as tuas habilidades de combate corpo a corpo à prova contra os outros adversários humanos. Se concluires todos os desafios contra outros combatentes, poderás enfrentar um mestre do poço. Também podes aproveitar para treinar as tuas habilidades de combate corpo a corpo num tutorial dedicado ou numa sessão de treino aberto. Tutoriais, desafios... Tutoriais, desafios... Tutoriais, desafios... Apenas que é um fudão. Deputada de outros combatentes... Já quero saber o que que é isto. Rompe bloqueio. Estado não concluído. Minuto. Ok. Usa a combinação R-1, R-1, R-2 para quebrar imediatamente a guarda com arma do adversário. Está bloqueado este depois Ok, mas eu isto à partida vou fazer em off É tudo por agora Avisa-me quando quiseres treinar um pouco mais Eu isto depois faço Faço isto em off De resto De resto vamos então Para a nossa missãozinha Recados O que é isto é indomável Ganha todas as marcas do poço de combate Ganha a marca do clã do deserto Pronto, lá está Isto depois faço em off Esta é a porcaria dos poços De resto agora vamos Para a nossa principal Será? Vamos para o sol posto Que é para ver Que é para ver então o que é que nós temos aqui Se o caminho for muito longo pessoal Eu vou fazer um cortezinho Como já fiz também no episódio passado Portanto, pá, não se admirem muito Se houver aqui um corte De resto Espero que vocês vão gostar Pessoal Não se esqueçam Subscrevam o canal Tenho aí mais de 300 vídeos Para... Eu sei que não são muitos É claro Mas tenho aí mais 300 vídeos Para vocês desfrutarem Divirtam-se a ver A ver os meus vídeos Pá, e se gostam Não se esqueçam Se gostam Não se esqueçam pessoal De deixarem aí o vosso like E pá, e se não são subscritos Subscrevam o canal Não precisam de desconfiar Não se esqueçam de desconfiar Não se esqueçam de desconfiar O... O... O ariete Que é para chegarmos lá Um bocadinho Bem, se calhar Se fosse a pé Já lá estava Mas pronto Enfim É o que é Eita, feita E vamos lá Então Seguir o nosso caminho Já era Já aqui perto Mas enfim É o que é Uma trompeta carja Talvez a embaixada Esteja para começar Não esperam por mim Muito bem Tenho de descobrir Quem é que manda aqui Quem é que manda aqui Mas primeiro Tenho de me reabastecer Pode valer a pena Dar uma vista de olhos Ok Já tem o que eu estou a fazer Ah bacana O que é que tu tens Lançacordas Ok Lançacordas Não era mau O lançacordas Não era mau Armadilhador Explosivo Fisga Ok Ok Arco de guerreiro Ágil Arco de precisão Impactante Isto é muito bom Isto é muito bom Mesmo Isto é por rei Deste arco Manopla Destruidora Retalhadora Isto é o que é mesmo Arma de Escarja Que usa municípios Dacerantes Para despedaçar Inimigos Certo Ok Ah Pá Comprarei Este arcozinho Se calhar Se calhar Se calhar Até não era Má ideia Ferramentas O que é que eu tenho aqui Isto Conjunto de viagem rápida Era bom Mas pronto Eu depois faço Não Vender O que é que temos para vender Opas Não Bobines Também não Ferramentas Basicamente Também não Recurso Ok Tenho aqui Vender por lascas Tem valor comercial Muito raro Esta secata quebrada Porque já do vendamento Tem algum valor Para comerciantes Pronto Então vamos vender Marcar para vender Ordenado tipo Ok Vender O comerciante ficou sem provisões Sério? Vem se eu quiser vender Vem se eu quiser vender esta treta Outra vez Não tem provisões Vender por lascas Ok Também dá para vender Ok Recorre-se qualquer animal Para comerciantes Vender por lascas Certo Vender Vender por lascas Certo Isto é o que? Lingote de aço Isto é Tem valor comercial Ah ok Então vamos vender esta precaria toda Não está aqui a fazer nada Ok Isto agora Isto é que já não Isto é que já Não me interessa vender Ok 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 Pronto Está feito Daqui Está feito Agora deixa-me só Confirmar aqui uma coisa Tá Oh Ah Arco de caça Não Deixa-me ver aqui Inventário Armas O que é que temos aqui no nosso arco? Ah Arco de caça Incomum Ok Que pode levar O veneno também Aquela Aquela ácida também Ok Ainda não tenho bobinos lá metidas Mas posso meter Tenho 28,60 E 9,45 28,60 E 9,45 Este é só mesmo impactante Mano O que não é mau Mas 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 Vamos aguardar mais Ok Vamos ver o que é que há mais para aqui Conhecer aqui um bocado só o rosto Que ainda não tivemos aqui Ok Temos aqui uma bancada É isso Não é Não tenho enganado Certo Não Temos aqui uma bancada Melhorias de armas O que é que eu tenho para melhorar Esta Este lança de artes Ok Lança de artes Ok Cabe entrelaçado Lasca de metal Ok Deu Este também já podemos E este não Falta-nos bobina De feisca De ladino Ok Ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Feito Melhorias de arma Não Fabrico de armadilhas Fabrico de poções Melhorias de bolsa Bolsa de armadilhadores Só me dá para subir isto? Não Bolsa de bombas Eu já vou com Isto quero Isto também é bom Pá Aumenta-se Isto aumenta-se tudo Ok E posso aumentar já este também Perfeitinho Equipamento especial Equipamento especial Basicamente Só tenho Mesmo aquela treta Fabrico de poções Posso fabricar mais Aqui não tenho mais nada Fabrico de armadilhas Não Mas isto posso Maravilha E está feito Ok Agora já me dá para fazer mais Brachitas Isto também Boa Isto também Nice Isto é o que? Ok Faz seis Ok Maravilha De roupas Epá pessoal Peço imensa desculpa Já estar aqui há um tempinho A ver esta porcaria Mas Ainda não consigo Não Mas já consigo fazer A melhoria da minha Ok Vamos fazer aqui a melhoria Ou já está feita? Já está feita Só me falta mesmo A galhada de corníbula Ok Bom De resto Daqui está feito Vamos só Ver o que é que temos Mais para aqui Estadora Não interessa O meu armazém Temos aqui O que? Não Grudo explosivo Isto era bom Se calhar Apanhar Osso de metal Galho do rio Bebebeu Vaga medicinal Também é bom Mas tenho Carne selvagem Ok Tenho aqui Umas coisitas Mas não me interessam Para agora Bom Maltinha Vamos então Onde temos de ir Não consigo fazer Não consigo fazer aqui Alguma coisa Não O que é que tu tens para mim Zé? Roupas O que é que tu tens para mim Zé? Ok Não vou estar Já Não vou estar já Não vou estar já A fazer esta porcaria Pessoal Porque depois Lá mais para a frente Pode ser que Outros povos Tenham Tenham coisas mais Tenham armamentos E roupas mais fixas Olha o burro Estás a vender Ervanária Então não era Aquele gajo Maluco Poção de purga O que é isto? O que é a poção de purga? Bebida feita a partir Dos trajes de plantas E animais Demova penalizações Força à defesa Ok Ok Isto também não era Malzito Não Recursos Certo Não Lembra-te Podes comprar A qualquer altura Sim Está bem Dar só aqui Uma vistinha De olhos Nesta sonassa Isto é a cozinheira Ok Faz aqueles guisados Maravilhosos Faz aqui Uma Pigueira O que é este gajo? Ah Ah Nunca te tinha visto por aqui Acho eu Ah Salvadora Diga-me Não procura passagem Para a terra de ninguém Por acaso Talvez Por que perguntas? Ah Bem Para martelar-se em demoras Há tesouros no oeste Sucata de ninguém E metais antigos E eu tenho um bando De sucateiros robustos Que conhecem bem o terreno Não tens medo Dos Tenat? Se tenho Mas faço a maior parte Do negócio Na terra de ninguém Território neutro E tal Só o posto É o nosso porto de entrada Quando não tenho As portas fechadas Há uma embaixada Esperava Que a tua chegada Os levasse a abri-las Em breve É que eu tenho Negócios a fazer Sabe? Quero que a embaixada Aconteça tanto quanto tu Acredita Estou a fazer por isso É bom saber E... Lembre-se de nós Se conseguir abrir caminho O nosso acampamento principal Fica logo depois do sol posto Nós compramos a sucata que tiver Maravilha Se procura peças de máquinas Temos as melhores do oeste Garantidamente Muito bem Talvez mais tarde Se conseguir abrir aqueles malditos portões Ok É mais uns Parece que não sou a única Que quer esses portões abertos É mais aqueles Aqueles gajos Que depois estão lá fora A vender sucata E etc E o carassos É bom É bom Bom Vamos lá então Para o nosso Para a nossa missão Vamos lá para a embaixada Olha o Erend E parece ter bebido bem É para a Mariana Cavaleiros É a nossa deixa A tentar descontrair? Se o mundo estiver a chegar ao fim Não quero estar sóbrio Ora até adivinho Estás com pressa, certo? O que quer que precises, pede Ok E aí a Ersa Erser aqui Irmã? Não Mulher? Já não me lembro Como têm estado as coisas Desde que eu Desde que partiste? Nada mais A Vanguarda está em Alda Ajudaram a Avada a apanhar os cacos Depois da batalha com o Eclipse Demorei um mês A enterrar a Ersa no Filão Ersa, é Quando regressei Passei a ter de cuidar do Voadiz A caminho da Embaixada Pensei que ia ser perdoce Claro, foi tudo menos isso Tu foste surpreendido Não foi culpa tua Mais um par destas E talvez acredite em ti Eu estava a pensar se tinhas conseguido enterrar a Ersa Como querias Ah, já Sim Devias ter visto a multidão que lhe foi prestar homenagem Metade das pessoas devia-lhe um favor E a outra devia-lhe a vida No final todos beberam Foi o funeral mais ébrio Sei lá, sempre Acho que ela teria gostado Não devides Não devides Tinha os posto todos a um canto O que sabes sobre a Embaixada? Não muito Só que o Avad quer mesmo que aconteça Parece decidido a fazer as pazes com os Tannacht Mas pelo que tenho ouvido Não tem lá grande apeteza para a diplomacia São mais de falar usando lâminas e flechas Se fores para aqueles lados Prepara-te As coisas podem piorar muito depressa Eu vou lembrar-me disso O que sabes sobre este sítio? Nada de bom Era para aqui que os caras arrastavam os cativos Que capturavam no Oeste Proibido durante os sacos mortais Os sortudos tornavam-se escravos Os outros eram levados para a Arena Solar em Meridiana Para sacrificar Acertaste Os Tannacht não se esqueceram de destruir tudo Quando expulsaram os caras do Oeste Não os critico Agora o Avad está a pagar aos Osseram para a reconstruírem Mas por mais pedras que coloquem As manchas de sangue permanecem É melhor ir andando Certo Tens coisas complicadas de Eloy para fazer De Eloy Tentas Não desaparecer totalmente desta vez? Não prometo Eu o que te quero dizer é que Se alguma vez precisares de mim Eu sei onde te encontrar E de preferência sóbrio Convém, não é? Não que eu descobri-se Tem cuidado por aí, Eli Ok Onde temos de ir? É para ali O que é que temos aqui? Vamos ali qualquer merda É o que? Precisa falar comigo? É que precisa falar comigo Salvador É a minha última esperança Conniver É a salvadora de Meridiana Não a sua É só Eloy O que é que queres? Ninguém me dá ouvidos Mas o Eclipse Estão aqui no temor A sério, Conniver? Foi a própria Eloy que os derrotou E está a incomodá-la com isto? Uns terão fugido para o Oeste Depois da batalha na mesa Vi um dos Centinelas O Larovic a fugir Para se encontrar com um Tentei escutar escondido Mas eles viram-me E depois o Larovic Tentou matar-me Eu Defendi-me Era ele ou eu? Infelizmente Não há provas irrefutáveis Mas que liguem Larovic ao Eclipse Como o Conniver não nega ter morto Seu camarada-soldado Nozar condenou-o à morte Como tens tanta certeza Que o Larovic trabalhava com o Eclipse? Bem, estava demasiado longe Para ouvir tudo Mas ouvi ambos a dizerem Eclipse Não é a afirmação mais bizarra Que já ouvi Mas está perto Gritar a Eclipse É uma forma conveniente De evitar uma pena de morte Se tenho de morrer Assim seja Mas se ignorarem esta ameaça Outros morrerão também Ok Então começa a falar de princípios É Explica lá isso Diz-me exatamente o que aconteceu Há semanas Na troca de turno Alguns intrusos passaram pelo portão Quando alguém se apercebeu Já estavam a meio do desfiladeiro Nozar não viu a necessidade de os perseguir Que os Tenact tratem deles Disse ele Nozar não deixa passar nada impune Reforçou os horários das patrulhas Repreendeu os sentinelas E todos seguiram em frente Mas não consegui esquecer o incidente Ninguém aqui é descuidado Ou seja Alguém o deixou aberto intencionalmente E o Larovic Bem Está sempre a queixar-se dos oficiais Mas sobre isto Nenhuma palavra Depois do incidente começou a ficar Diferente Nervoso Quando o ouvi a sair sorrateiramente Da caserna a altas horas Fui atrás dele Encontrei-o A discutir com um estranho Quando o Larovic mencionou o eclipse Tentei aproximar-me Mas eles Ouviram-me O estranho desapareceu e O Larovic atacou-me com a sua faca O instinto venceu Mataste o bicho As sentinelas ouviram ruído e encontraram-me em cima do seu corpo Pois E por isso é que estás preso Ouviste alguma coisa? A reunião que testemunhaste Ouviste mais alguma coisa sobre os seus planos? Não Mas a clareira onde se encontraram fica este aqui depois do rio Já uma dúzia de soldados a basculharam Conover Não há ali nada Vejo coisas invisíveis aos outros Se o eclipse está no temor Eu encontro-lo Obrigado Eloy O sol abençoa a busca Não alimento muitas esperanças soldado Peraí que não me faltava aqui uma treta Já de volta É uma causa perdida Salvador Está bem filho Ainda falta aqui uma treta Ninguém acredita em ti Porque não acreditou nele Basculhamos a floresta Revistamos os bens de Larvik Mais que uma vez Não encontramos nada Olhe Conover é um bom homem Não acho que tenha morto Larvik a sangue frio Mas o Nozar só escuta os factos Facto é Conover matou um camarada sentinela Ele não o nega Pois não? Não Mas há mais do eclipse por aí Como não existem provas que suportem a história do eclipse Bom Não podemos interrogar o morto O Nozar está ocupado com a embaixada que se aproxima E não quer distrações Apesar disso Se encontrar soldados do eclipse a conspirar maléficamente na floresta Venha informar-nos Correto Ok Então adeus Não posso ficar Tudo bem Ele espera por si Bom Parece que temos aqui uma outra treta qualquer Pessoal Vamos aqui às missões Na opcional Sombra do passado Será isto? Vai para a clareira Um guarda-caro já é acusado de assassinar um colega Ele insiste que foi em autodefesa Mas não há provas que suportam a sua aliguação Ok Vamos fazer só esta missãozinha Pá Éramos para fazer já a coisa da embaixada Mas sendo assim Queria ver se não deixava nada para fazer aqui E vamos só fazer esta missão Zeca Zé, estás assim um bocadinho afanado dos climas, não? Sim, nossa, como sempre Sempre Falha nada Ok Ok, é para ali Deveia desmontar Desmontar Não, desmontar Mas era para ali Ok Vamos então Para aqui Para aqui Ok, é já aqui então Não vejo nada ainda É aqui, calhaus É, pedras O que é isto? Esta deve ser a clareira onde o Conover disse que viu o eclipse Marcas de sangue Bom indício para começar a procurar Examine o sangue Quase de certeza que o Conover matou o guarda aqui Certo Talvez o foco indique se realmente havia aqui uma terceira pessoa Então Vejo muitos rastros da equipa de resgate dos Carja Não me está a ajudar Vamos à outra Se não está a ajudar, vamos aqui à outra Ramos partidos Estaria alguém aqui em cima? Rastros tenos Afastarem-se do sol oposto Devo conseguir segui-los com o meu foco Ok Vamos ver onde isto vai dar Talvez o Conover não estivesse a mentir E máquinas Posso reabastecer a minha bolsa com isto Perdi o rastro Há demasiadas máquinas por aqui Ou um chique Talvez consiga recuperar o rastro quando as passar Tu vais lá para cima Ok Tenho que matar estas máquinas E tu vens para onde, Zé? Vem encontrar um caldeirão para aprender a converter máquinas Vamos para aqui Vamos para ali Vamos para ali Vamos a ver em cima Já deschias, não? É isso Deixa aqui, bebê Não estou muito para a luta agora É mais tel Ok Ok, está feito Ok, vamos acabar com o outro Também, já agora Onde é que está o outro? Está ali Ok 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 Bora Peitinho Ok Onde é que estava o rastro mesmo? Onde é que estava o rastro? O rastro estava aqui, certo? Não, tenho que ir para ali. Ok Sangue, muito sangue Quem quer que fosse fugitivo, a máquina deve tê-lo cortado Deve ser fácil seguir o rastro de sangue com o meu foco Deve ser fácil seguir o rastro de sangue com o meu foco Não Alguém montou uma vigia aqui em baixo Ah, ele Espera Podia tentar usar o foco para ver o que aparece Ok Certo Certo Ligadoras Parece que o fugitivo tentou tratar dos ferimentos antes de continuar Deve conseguir seguir este rastro Para onde é que fugiste? O rastro termina aqui Deve ter escalado até aquela caverna Qual caverna? Assim ferido, aposto que está a dar as últimas Qual caverna? The fuck? O que é isso? O que é isso? Daria uma cor interessante para a minha armadura Ei, tem aqui uma caverna, certo? Este parece um bom local para alguém se esconder Olá Que legal Aqui está alguém Enfrentar uma boa missão inteira Não será fácil Mas não sabemos, o Larubi está morto Ele não apareceu no ponto em quando Ou aquele guarda idiota o matou Ou ele perdeu a coragem Vamos ter de abrir caminho para passar os portões Então e pois? O Rayad era a nossa ligação ao Vesra E agora também morreu Vamos encontrar o Vesra Se for preciso Primeiro temos de passar só o posto Na mudança de guarda entramos a matar O Conover tinha razão Tenho de os impedir antes que magoe mais alguém Podíamos ter perdido Meridiana por agora Mas um dia vai voltar a ser morto Como é que me encontraste? Para ser morto Vamos! 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 É a pura espera, é Eloy. Tu? Outra vez? Apanhei-te pela fé. Apanhei-a! Em cima! Assim fica resolvido. Mas parece que há mais eclipse para lá do tumor. Se este Briad era o único ponto de contacto, ele deve ter um foco. Poderá dizer-me onde eles estão? Sol obscurecido, pontos de dados em texto, missões opcionais, registro textual, corrupção de dados mínima, somos os Eclipse, a elite dos caras das sombras. Fizemos o que o Hades assombra o culto ordenou. Cumprimos a profecia do sacerdote supremo Bahábas. Usámos as relíquias dos ancestrais para ouvirmos com chussurros uns dos outros por todo o solar. Reunimos um exército de máquinas antigas para cercar os traidores que roubaram a nossa cidade santa, maridiana. Para nada, a maldição caçadora Nora matou os nossos líderes e humilhou a sombra oculta. Claro, a gente é assim, a gente é forte. O que podem os fiéis fazer quando a profecia falha? Quando a profecia falha? Porra, hoje estou ali, estou numa miséria. Mas talvez não tenha falhado, Bahábas previu que um ciclo cósmico terminaria com o assassinato do verdadeiro rei Soles Giran. O mundo mergulhado na sombra, a roda do tempo quebrada. Dias intermináveis sob um sol escurecido. E se o período da profecia ainda não tiver acabado? E se a sombra oculta não for um salvador, mas um arauto? A ser verdade, a missão não terminou, ainda mal começou. E é bem possível que seja a oeste, na terra onde o sol se põe, que encontraremos o verdadeiro poder. Ok... 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 ... Do final o Putin que estava certo. O cheval é que estava sortíssimo. Não da para chamar a minha montada. Dá, olha lá aqui Boa Bem, vamos então para só o posto A ver se conseguimos livrar aquele bacaninho da prisa Da choundra Bom, afinal o puto tinha razão, não é? Havia gajos malhosos aqui É para lá mesmo Ok, eu não posso entrar com a máquina aqui, não é? Devia ir a pé A última coisa do que preciso é ter uma máquina a espesenhar ali Só o posto E aparentemente se calhar não vamos fazer a parte da embaixada hoje Vamos a ver Olha o Erend E parece ter bebido bem Isso já tinhas visto, filha Mas há o que interessa Eu vou ter contigo, pois! Tens ao soldado, ela voltou Eloy Encontrou alguma coisa? Os fugitivos Eclipse estavam acampados do outro lado da floresta Estavam a preparar-se para arrasar com o seu posto Ajudaste a salvar imensas vidas Eloy Eu acredito em si Mas o não usar Pode nos convencer apenas com palavras Se ele precisar de provas Mostra-lhe isto E diz-lhe que prenderam alguém que arriscou a vida Para expor e eliminar um espião Eclipse Ah, parece que é a sua salvadora Parabéns, soldado É um homem livre Vamos tirá-lo daqui antes de pôr do sol Vou garantir que chega a não usar É isto? O fim do Eclipse? Quase Os intrusos de que falaste Os que passaram pelo sol posto há semanas O líder deles é perigoso E ele está a algures No oeste proibido A reunir um exército Sol e sombra Vai até lá tentar detê-lo, não vai? Eu vou tentar Eu quero ajudar Posso lutar? Eu sei que sim Mas já passaste por muito Assim que saíres dessa cela Deves desfrutar da tua liberdade Tu mereces Acabo com ele, salvadora Com certeza Então e agora? Como é que é? Tem calma, pai, Ivo Há uma parede de pedra bem espessa entre ti e os Tenak lá por fora Sim, senhor Verde És tu que mandas por aqui? Ah, lamento, não Esse seria o comandante Nozar O seu barrigado O seu barrigado é esse Nozar Que não quem é? Então O que traz a aloe dos Nora A sol posto? Estou aqui para a embaixada Eu preciso que aconteça Para ir para o oeste E agora que o estudioso Voadis está aqui Talvez possamos encaminhar as coisas Ah, sim O sacerdote do sol Chegou com os nervos em franja Atrás da sua escolta Parece mesmo gostar dos pergaminhos Mas a embaixada continua atrasada Então O comandante Nozar sinalizou a nossa prontidão Mas os marxais de Tenak Não tocaram a sua trompeta Sério? Muito bem, certo Deixem-me passar os portões Tenho coisas a tratar com eles Certamente terá Mas não posso permitir Ordens do comandante Como assim? Normalmente os portões Abrem-se a quem se atreve a sair Catadores Oseram Alguns carros bem arrojados Ninguém pode entrar ou sair Antes de uma embaixada Voltam a abrir Quando os Tenak te partirem Então o que acontece nestas embaixadas, exatamente? Sobretudo trocas e negociações Os Carja trazem comidas Especiarias e equipamento Em troca Os Tenak Devolvem itens pessoais Retirados a soldados Carja Caídos durante os saques mortais Mas a atual embaixada, contudo É um caso especial Porque os Tenak Porque os Tenak Vão entregar uma espécie de prisioneiro Um soldado chamado Fashav Ah Então já sabe Primo Irmão Fasileiro São os Guerreiros de Elite da Tribo Antes de cada embaixada Chegam com um contingente de soldados De cada um dos três clãs Depois Durante os procedimentos Eles negociam em nome do seu líder E por negociar Quero dizer Fixar o olhar nos sacerdotes do sol Até cederem Aqui o Paiv Encontrou-os cara à cara Pela primeira vez Na última das embaixadas Voltou ensopado No seu próprio suor Estava um dia quente senhor Isso é verdade Onde é que está esse Nozar Onde está esse Comandante Nozar então Se é ele que mantém os portões fechados Vou convencê-lo a abri-los para mim Eu levo-o até ele Mas tenho de avisá-la O Comandante não é de andar a quebrar protocolos Especialmente quando está sob pressão Não Isso é o que vamos ver Ora nem mais Por aqui Há muita atividade a acontecer por aqui Os Tanakh desfizeram este sítio Durante os sacos mortais Dois anos de trabalho Mas ainda há muito a fazer A paralisação laboral em Mineralia Quase interrompeu a reconstrução Mas soube que uma Nora Os levou de volta ao trabalho Eu estava só a ajudar Sim, bem O Olvond deve ter adorado Esse adorou, adorou Afaste-se, soldado Senhor Ali está o Comandante É melhor preparar-se Preparam para quem já é Alguma coisa? O que leva o Rei Sol a querer Podemos ter fada Com esses bárbaros Outra parte Como podemos realizar uma embaixada Com uma tribo que não consegue governar os seus? Que mais se pode esperar de bárbaros? Ah Eloi Não é? Sim Aquela que desimpediu o Val por ti? Essa Eloi Agradecemos o serviço Pelo menos nós estamos prontos para iniciar a embaixada Não acabaste de dar o sinal? Ambos os lados Devem sinalizar Até que os Senakt Estou em a trombeta? Esperamos Sim Lá vem este com a merda das leituras Cala-te Porque eu atraso Os Senakt São uma tribo Composta por três Clás Quantos estandares consegue ver? Cala-te Siga Vais limitar-te a esperar? Vai descobrir o que se passa Não estamos num canto perdido e esquecido do leste onde veio, Nora Estamos no oeste proibido Se não gosta disto, volte para a meridiana e preencha uma caixa A meridiana que eu salvei, queres dizer? Exatamente Ninguém passa o portão até chegar o terceiro clã e a trombeta dos Senakt ser ouvida por todos Nem a salvadora de meridiana Ah, bonita Eu espero Vou-me embora Bem, vamos esperar, pessoal Também já está um episódio grandinho Vamos esperar Felizmente para ti, a salvadora de meridiana ainda tem umas coisas para tratar De onde? Talvez devesse dar uma vista de olhos pelo temor antes da embaixada Não Vai ficar para o próximo episódio, então, esta parte da embaixada De irmos lá para baixo Temos que ir lá para baixo A embaixada volta para o comandante no azar, ok Que é para irmos fazer a tal situations Ah, não, isto já está... O que é isto? Contratos de sucata Vai para o acampamento de sucata? Vai para o acampamento de sucata, quer ufo Ou verso que quer ufo? Está bem, ok É aquela parte das sucatas que eu tinha Ok Aqui tenho mais... Ali tenho mais três habilidades Mais três pontos de habilidade Aqui no inventário de recursos tenho qualquer coisa nova É o quê? Circulador de falcante Ok Porra, ainda tinha aqui mais qualquer coisa Habilidades é a tal situation Das habilidades de recursos Tenho aí coisas pequenas novas Grude Certo E está feito E bem, pessoal Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Neste episódio chegamos aqui a soloposto Mas tivemos a ajudar basicamente ali um bacanito Que estava preso injustamente Que é mesmo assim De resto, estamos aqui com o Nozar Para entrar Para poder entrar Ele não nos quer deixar sair Não é entrar É sair de soloposto Para falar com o Tenac No entanto Para o próximo episódio Vamos De uma maneira ou de outra A gente vai o fazer Não sei como é que ela está a pensar fazer isso Mas pronto, enfim É o que é E vamos E vamos entrar para ali E pá Para falar com o Tenac Para ver se temos o Vou lhe chamar a benção Não A ajuda deles Talvez isso Para seguir o nosso caminho Daqui para a frente Da ré What Vai para as coordenadas Nem tinha reparado nesta merda Uou E pá E pá E ainda nem tinha visto bem o mapa Mano What the fuck Que ideia grandote Isto é o que? Sucato de Tashkeru Ok, ok É o do bacano De resto Pá Fiquei aqui com isto Com estas porcarias aqui Isto tem aqui o que? Nova missão Como assim nova missão? Ok Eu provavelmente Se calhar não vou fazer isto Ou então faço depois em off Eu se calhar depois em off Faço estas missões ecas Pessoal Para não estar a preencher o vídeo Com treta Que no fundo é treta Sombra do último Acampamento desconhecido Acampamento desconhecido Desconhecido Sério Mas eu aqui tenho um acampamento marcado Certo Ok 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 De resto é isso pessoal Vamos ficando então por aqui Para o próximo episódio Então vamos ver se entramos aqui Se saímos Daqui de só o posto E vamos lá falar com o Stenak Pá Depois eu em off Hei de fazer aquelas Aquelas missõezinhas Dos pontos de exclamação Interrogação Aquelas desconhecidas Eu em off Hei de fazer isso De resto De resto é isso Ficamos por aqui pessoal Espero que tenham gostado Não se esqueçam Subscrevam o canal Deixem o vosso like Compartilhem os vídeos Se gostaram E até à próxima Até a próxima